Agulha 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 Sim, sim Na queixabinha tinha samba dilatada E no portal da madrugada se viu o couro comer E Marinha com uma saia amarrotada Só pateava até o dia amanhecer Maria, Maria, maminha minha Na porta da camarinha você vinha aflorar Maria, Maria, filhinha minha Na porta da camarinha você vinha aflorar E o velho bardo, meu ovelho securrado Tocava o corpo, suculento, sucopado As dançadeiras respondiam num treinado Batendo o pé com o refrão bem afiado Maria, Maria, maminha minha Na porta da camarinha você vinha aflorar Maria, Maria, maminha minha Na porta da camarinha você vinha aflorar De tocado pra tocado Dois rimos altos Arrastava um banjo Com o quarto rito indicado Seu arranjo Para o céu foi destinado E a queixabinha Do fiel saiu a tortada Eu falei Vai! Segura! É! Isso! Samba de latada Pra esse povo bonito Vamos embora Uh! Na queixabinha tinha samba de rapada E no portal da madrugada se viu o couro comer E Maria com a saia arrotada Sapatinha com até o dia amanhecer Maria, Maria, madrinha minha Na porta da camarinha você vinha aflorar Maria, Maria, madrinha minha Na porta da camarinha você vinha aflorar E o velho barco, fioleiro seu morrado Tocava o corpo, suculento, sincopado Nas dançadeiras eu cumpria um dom trinado Batendo o pé com o refrão bem afiado Maria, Maria, madrinha minha Na porta da camarinha você vinha aflorar Maria, Maria, madrinha minha Na porta da camarinha você vinha aflorar De tocador pra tocador, torri vovado Rastava o anjo com o barco reivindicado Seu parranjo para o céu foi destinado E aqui, chavinha, dormia o sol acordado Eu falei É Ui Segura Eita, que maravilha Ui Sim, sim Legenda por Sônia Ruberti